Absurdo no serviço público municipal de Teixeira de Freitas. É um verdadeiro absurdo, você vai entender. Em poucas palavras, o coordenador do SAMU falou sobre um problema do serviço, particularmente de um serviço. O prefeito padre Aparecido não gostou e nada mais nada menos pediu a cabeça do coordenador ao secretário de saúde. Tendo o assunto, joga no ar. Clima de tensão na sede regional do SAMU 92, que fica em Teixeira de Freitas. Tudo começou depois que o coordenador-geral do serviço, Nailton Santos, foi retirado do cargo pelo secretário de saúde, Wagner Fernandes. O motivo teria sido uma declaração de Nailton sobre a situação de uma das ambulâncias, que estaria em manutenção há duas semanas. Enquanto isso, apenas um veículo faz o serviço em Teixeira de Freitas. Os funcionários do SAMU exigiram uma explicação para a demissão de Nailton. O funcionamento do SAMU continua dentro do que já acontecia. A rotina mantém-se e a gente fez-se a mobilização até para a gente entender o que estava acontecendo. Fomos pegos de surpresa, já que foi uma decisão tomada de imediato e executada no mesmo dia. Então a gente tinha que entender essa situação e, como é uma pessoa muito benquista, estava executando trabalho com afinco, com vigor, e a gente tinha que entender essa situação. Por todos gostarem dele, por entenderem que o trabalho estava muito bem feito, queríamos uma explicação. E foi o que o secretário veio nos dar. Aconteceu pequenos fatos que deixou o gestor insatisfeito e que o gestor veio a tomar essa decisão. Ele falou que a partir de agora vai ser assim, ele não vai ter mais discussão e tal. Toda vez que alguém o deixar insatisfeito, que não agradar alguém que não for no perfil do serviço dele, que vai estar tirando. O Neoto prestou relevante serviço ao SAMU, mas infelizmente ele cometeu um fato essa semana que não agradou e que o gestor achou por bem de estar substituindo. Ele não foi exonerado do município, ele continua enfermeiro concursado, que é, isso ninguém tira, mas deixou o cargo de coordenação e que a gente vai estar procurando uma pessoa ao nível, no mesmo conhecimento e tal, para estar colocando à frente aqui do serviço. Algumas coisas vinham se somando e chegou essa semana a residência do prefeito, uma correspondência dos técnicos por meio da imprensa, da mídia. Alguém da mídia levou até lá uma correspondência dessa que não agradou. Esse é um dos pontos e outras coisas vieram se somando. O secretário ainda explicou sobre o serviço de manutenção realizado na ambulância. Uma ambulância do SAMU se encontra na cidade de São Mateus, na concessionária da Fiat. Foi retirada algumas peças dela e levada para São Paulo, dada a complexidade do problema. Esse problema está acontecendo com praticamente todas as ambulâncias, não é um problema específico de Teixeira. E não está lá retida por falta de pagamento, assim como foi veiculado na mídia. Essa é uma inverdade, certo? É uma inverdade. Quem falou isso não averiguou os fatos. Infelizmente, é uma notícia triste, eu fiquei surpreso e triste com isso, porque foi uma inverdade. A ambulância está lá por problemas técnicos da concessionária, que não conseguiu resolver ainda, entendeu? E não por questões financeiras, que é um problema, inclusive, de garantia, não envolve questões financeiras. E a outra ambulância se encontra em Teixeira de Freitas, numa assistência técnica também, não é mais autorizada, mas é uma oficina conceituada. E que o rapaz ontem montou, funcionou, mas não ficou de forma perfeita. Desmontou de novo e prometeu entregar hoje. E também não está lá por problema de pagamento, e sim por problema técnico, porque é um veículo novo, moderno, e que não tem assistência ainda comum, não é um carro comum ainda. Me desculpe ao chefe do executivo aqui de Teixeira de Freitas, o senhor padre aparecido, pelo qual a gente tem bastante respeito, é o prefeito da cidade, mas é um tiranismo isso. O coordenador, o Nailton Santos, agora ex-coordenador, ele deu uma declaração falando sobre essa ambulância que está com problema mecânico. Pegaram essa declaração, a imprensa deturpou essa declaração, isso chegou aos ouvidos do chefe do executivo em Teixeira de Freitas, que não quis saber e mandou arrancar o Nailton do cargo. Pediu para o secretário, que com cara de constrangido, foi aí para dar satisfação no SAMU 192 aqui em Teixeira de Freitas, você observa pelo rosto do secretário Wagner um constrangimento tamanho, que recebeu a ordem do prefeito, do chefe do executivo, e teve que ir lá para retirar o Nailton do cargo. E também, claro, aproveitou para dar satisfação, porque os outros funcionários do SAMU queriam uma explicação sobre o porquê do Nailton ter sido retirado do cargo. É um absurdo isso aqui em Teixeira de Freitas, inaceitável. Nem perguntou ao Nailton o que ocorreu, o que foi que declarou. Não, simplesmente não quero mais lá, vai lá e retira o rapaz do cargo. Todos os funcionários, a gente tem informação, os funcionários, os outros funcionários não quiseram gravar entrevista, mas o coordenador disse aí, um coordenador competente, que estava fazendo bem o seu trabalho, e por conta de uma declaração que foi deturpada ou não, eu não vou entrar nesse método, mas o prefeito não quis nem saber. Não levou em consideração, o prefeito aqui de Teixeira de Freitas, não levou em consideração a competência do Nailton, porque o motivo não foi incompetência, foi só por uma declaração dada de maneira aí, que foi deturpada, isso pelo menos foi o que foi divulgado. Não levou em consideração a competência. Então o que vale, pelo menos o que parece, o que está valendo não é a competência aí não. Tem que ficar debaixo da asa e pronto.